Nero, aqui galera, vem usar mais um vídeo e hoje a gente vai mostrar outro aplicativo de encontros aqui dos Estados Unidos, né? O Bumble, que é uma opção aí, pra quem não quer usar o Tinder, né? Tem o Bumble, né? Eu nunca usei esse aplicativo, então vai ser a primeira vez que eu vou mexer aqui com vocês. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, mano. Por que que você não se inscreveu? É de graça, cara. Ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos conteúdos que nem esse aqui, se você gosta de conteúdo desse tipo, se você gosta de conteúdo dos Estados Unidos. Se inscreve aí, mano, pra você não se perder, não, pra você não perder. E deixa o like, mano, se você curtir, se você já curte o meu trabalho, deixa o like aí que é nóis, velho. Beleza? Então eu tava tomando meu sorvete aqui e falei, por que não gravar um conteúdo desse outro aplicativo aqui? Será que esse aplicativo é tão bom quanto o Tinder? Não que o Tinder seja bom, né, mas... Então vamos lá, estou com o meu celular aqui em mãos e já baixei o aplicativo aqui. Esse aqui, Bumble, Bumble, no português. Assim que você começa, você tem opções pra escolher aqui, é opção Date, pra você encontrar o seu amado, sua amada, ou seu amade, né? Tem BFF, que é pra você fazer melhores amigos aqui, né? E o BIS, que é tipo business, né? Tipo pra você fazer um network aí de carreira, né? Vamos começar com o modo Date aqui pra ver qual é que é. Ah, em quem você está interessado? Você pode mudar isso depois. Estou interessado em homens, mulheres, todo mundo, cachorro, carneiro, cavalo... Vou colocar mulher, né? Eu sou hétero, né? Sou hétero, gente. É verdade esse bilhete. Nossa. O que você espera encontrar? Honestamente, ajuda você e todo mundo no Bumble a encontrar o que estão procurando. Relacionamento? Algo casual? Não tenho certeza? Prefiro não dizer? Vou colocar não tenho certeza, vai. Mulheres fazem o primeiro movimento. Quando você dá um match com alguém, elas têm que mandar a mensagem primeiro, né? Nossa, que bizarro, velho. Tipo assim, se você der um match, você não pode nem puxar a conversa. Você tem que esperar a mulher puxar a conversa. Isso é empoderamento feminino, rapaz. Entendi. 24 horas pra conectar. O match expira depois de 24 horas, se as primeiras mensagens não forem trocadas, né? Então, se não trocar a mensagem, inspira o match. Tá, entendi. É legal ser gentil. Bem-vindo. Tá bom, né? Ok. Ninguém lê os termos, ó. Começamos aqui com a Erin, 35 anos. E ela é uma atriz de voiceover, né? Ela é tipo dubladora, né? Que legal. Será que é igual ao Tinder aqui, mano? Não tô... Ah, tá. Você rola pra baixo, tem uma descriçãozinha. Uma mulher na indústria criativa que é engraçada procurando por um cara europeu. Já não sou eu, né? Ela é empática, gentil e uma boa ouvinte, né? Ok. Vamos ver as fotos. Ah, as fotos já ficam aqui pra baixo, já. Ah, bonita, pá. 14 milhas de distância. Ah, esse aqui é bem mais prático, né? Tipo, você só rola pra baixo, só. Bem mais fácil, mano. Eu vou dar um... Eu acho que aqui é hoje não, Faro. Ok. Aí já vem a próxima, já. É parecido um pouco com o Tinder, né? Made a mistake. Use backtrack to view previous person. Então, se você... Se você quiser voltar, ele permite você voltar. Isso mesmo? Volta. Não! Olha lá! Amigadinha do malandro, rapaz! É igual os em Tinder, né? Pra você voltar, você tem que pagar, né? Vamos lá. Lin, 30 anos. Universidade de Miami, 2012. Olha, Lin é bonita. Eu tenho dois cachorrinhos e gosto de música country. Também gosto. E dançar. Já dançar, eu danço que nem uma... Lagartixa com câimbra! Procurando encontrar alguém inteligente, engraçado, com músculos. Aqui, ó. Ó, ó. Nossa! Caraca! Então, procurando encontrar alguém inteligente, engraçado, com músculos e uma cara bonitinha que me faça querer sorrir. Tem o Instagram dela aqui e ela é vacinada, né? Já tá prevenida da raiva, né? Essa daqui é bonita, pá. Olha que legal esse daqui, tipo... Legal esse... Esse... Esse aplicativo é diferente. É bem bacana, assim, é o design, né? Qualidade favorita de uma pessoa, habilidade de fazer a pessoa ao redor dela se sentir... É... Ela mesma, né? Ok. Burbank. 9 milhas daqui. Tá bom, mas hoje não, né? Olha essa mina aqui. Denise. Nossa, bonita, hein? 36 anos. Onde muda a faixa etária aqui, velho? Deixa eu ver uma parada aqui. A gente já vê a Denise já. Vou ver a Denise primeiro, depois eu mexo ali no filtro. Bacana que meu celular tá acabando a bateria, né? A Denise gosta de um monte de emojis aqui. Viajar... Pela... South California, né? Para trabalho. E ela é razoável com direções. Bonita, ó. Bebe socialmente, não fuma. Não fuma... Cês tão ligado? Não quer crianças e é de Sagitário. Olha, as amigas dela também são bonitas, né? E ela é sarcástica. Caraca, tem uns lugares top aqui na Califórnia, né, gente? Nossa. Olha esse aqui do lugar. Quero ir nesse lugar aqui. Bacana. Vou dar um... Hoje sim. E agora, antes da gente ver a Dana, vamos mudar o filtro aqui. Ah, tá. Entre 28 e 38 anos, né? Então, deixa eu baixar isso aqui. Vou colocar 25 até... Até 40, vai. Até as milf. E não tão longe. Vamos colocar 10 milhas aqui. Ah, 17 milhas tá bom, né? Aplicar... Aí, por isso que eu não tinha pulado a outra, né? Eu só troquei o filtro e já mudou a pessoa. Essa aqui é a Beca, 28 anos. Bem bonita. Olha, ela parece que ela luta, hein? Corpão pra... Ah, muita maquiagem, né? Olha isso aqui. Reboco do caramba na cara. Ela já tem o rosto bonito, sabe? Essa maquiagem e tudo, né? Mas... Olha lá aqui, ó. Luta jiu-jitsu, filho. Vai. Vai pensando. Te dá um pau. Não, fiquei com medo hoje, não. Kendall, 27 anos. Gerente de contas em moda. Não bebe, não fuma. Não fuma o... Danado. Liberal. Eoga. Gosto de ler livro, história, vegetariana e gatos. Ah, vegetariana, mano. Não dá, não. Tem que comer carne, velho. Eu sou muito nerd, Marvel, Star Wars e Senhor dos Anéis, cara. Aí sim, hein? Aí sim. Isso aqui já ganhou um ponto, já. Já pode trocar por... Comida. Mas cadê as fotos? Tem poucas fotos, né? Mas ela é bonita. Eu vou dar um sim por causa do Senhor dos Anéis, velho. Reaja para aquilo que você realmente gosta, né? Tá bom, né? Kitty, 38 anos. Acabou de chegar de LA de Londres. Olha, fundadora e CEO de uma empresa de segurança aí, né? Vamos descobrir novos restaurantes e bares. Adoro final de semana com amigos, correr, cozinhar, caminhadas e com cachorro. Adoro viajar, fazer hiking, né? E cidade ou praia. Ah, bacaninha, velho. Mas não gostei muito, não. Essa aqui, Marielle. Não tem nenhuma informação, só tem fotos. Postou as fotos aqui, ela parece que é asiática, né? Mas não tem nenhuma informação, só fotos, só. Então, hoje não. Eu nem lembro, eu nem sei se eu coloquei foto nesse bagulho aqui. Essa é a Rose, 29 anos. Eu acho que essa bandeira... Não lembro que bandeira é essa, velho. Não é da Venezuela porque não tem o símbolo no meio. Eu acho que é da Romênia, então, né? Ela tem bem cara de ouropeia mesmo. Ela ama café. Ah, ela é bonita, pá. Ela gosta de humor, pessoas bem humoradas. Mas tem pouca coisa por fio, né, mano? Ah, isso aqui é tipo o Tinder, né? Pra um lado você dá sim, pro outro lado você dá não. Beleza, então é não. Ashley, 32. Essa eu tô vendo aqui. Eu coloquei a faixa etária de 25, mas tô vendo que só tá vindo gente mais velha aqui, né? Não que seja velho, tipo, eu tenho 33, né? Eu me acho velho. Ela tem... só tem selfies, né? Hoje não. Jéssica, 31 anos. Acho que o povo fica com preguiça de fazer o perfil aqui, né? Então a gente só bota umas fotos lá e pá. Ela gosta de malhar. E gosta de música. E gosta de tomar água de coco gigantesca aqui, né? Nossa. É bonita, vai se usa muito maquiagem, gente. Muito carregada essa maquiagem aí. Hoje não. Olha essa Stephanie bonita, 28 anos. Olha, coordenador da DreamWorks, velho. É, aqui na Califórnia sempre tem gente que trabalha em estúdios, né? Então, bem comum. Ah, tem umas fotos aqui. Nossa. Nem parece a mesma pessoa. Tá de lente o contato? Tem essa foto aqui. É, também a pessoa tira foto no... Ah, isso aqui deixa fullscreen, sabe? Tira foto na frente desse HBO, parece que é famoso, né? Mas ela é bonita, assim, ó. Gostei desse cachorro aqui, ó. Cachorro molatório. As paisagens da Califórnia, né? Olha que lugar top. Ah, se eu tivesse superpoder, seria a habilidade de falar com os animais. Tipo o Doutor Dolero. Doutor Dolero. Ah, bonito. Isso aqui eu vou dar um sim. Erika, 28 anos. A Universidade de Laverne, 2016. Bebe socialmente, não fuma, ativa, BBB. Procurando relacionamento. Ó, bonita ela. Será que ela é jogadora de basquete mesmo ou só foi comercial isso aqui, hein? Vai saber, né? Será que ela é alta assim? Pra jogar basquete? 5.11. Não, não é muito alta, não. É isso. Não tem muitas fotos, não tem muito perfil. Vou dar um dislike. Ó, eles imitam também o Tinder, né? Tem super swipe esse daqui, né? Olha, Elvina. Ai, essa daqui eu daria um super swipe. 26 anos. Tentando o meu melhor. Tem o Instagram dela aqui. Tem cara de hispana, velho. Nossa, que gato tem isso, velho. O gato tomou cara de bravo da bexiga. Vixe Maria, nossa senhora. Que olhão gigante. Acabou, tem três fotos. A galera tem preguiça de fazer os bagulho no Bumble, né? Chelsea, 33 anos. Ah, trabalho no estúdio também, ó. Ah, bacana. Viajou o mundo, ó. Pá. Olha, eu fui no Egito, velho. É um dos lugares que eu quero conhecer muito o Egito, nossa. Mas hoje não, Faro. Pra gente finalizar aqui, né? Pra não ficar muito comprido esse vídeo aqui, né? Vamos pra Joana, 36 anos. Escola de Direito, né? É uma pessoa que se formou em desenvolvimento de animação e se graduou em escola de Direito, né? Ela gosta de várias coisas aqui, né? Física, arte, história da filmagem, Senhor dos Anéis, Star Wars. Bem nerd, né, mano? Gosto, gosto de pessoas nerds. Ah, bonita, pá. Bem cara de europeia mesmo, né? Olha, eu toco um banjo aqui. Ou tá aprendendo a tocar um banjo, né? É bacana, mas... Hoje não. Então é isso por esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu gostei muito de fazer esse vídeo aqui porque eu não conhecia esse aplicativo. Achei bacana, achei um pouco diferente ali, tal. Os designs, achei bacana, né? Enfim, não muda muita coisa pra esses aplicativos de encontro, né? E você, o que você achou? Você gostou? Você faria uma conta aqui no Bumble? Deixa aí nos comentários pra mim saber, beleza? Se gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí pra ajudar nós. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho pra você não perder os próximos, beleza? Eu vou ficando por aqui, terminando meu sorvete, né? Que eu tô... Eu coloquei duas bolas de sorvete aqui e não terminei ainda. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau.